Diretora Saúde do município Manufagi, Carlota Cejas de Graças, agradece o apoio do Máquina Minxerê, o de Tulum Paciente Sira. Responsável programa de tuberculose e município Manufagi, Carlota Cejas das Graças, a Tua Ida Neva Jornalista Sira e a Salão Novo Turismo, terça-feira semana. Apoio temos a minha serviço. Também o que tem onde tem a população, ela é luta com ela. Depois vou até que a referma é um hospital atuano. Mãe se manifestar é moça, tem que ir mais para a França. Difícil teve a ser atuação, se a mãe é resistência. Então, uma quinta vez, uma caminheta, a minha senti-me dizendo a ajuda tem-me para a semelhante a ser atua. Bele a minha estar encarcado, a minha velha ajuda-me a ser resistência, porque a mãe tem uma visita. A gente tem que ter uma família, a gente tem que ter uma família, mas não tem que ter uma família. A gente tem que ter uma família. Nós não deixamos, durante a sua família, nós vamos ter o tratamento para a tuberculose. A gente tem que ter uma família, ajuda a TV especial saudade, para fazer um paciente cira. Reportagem Ana Rosária, Televisão TimorPost.